Música Fala galera, aqui é o Abcinto, primeiramente um bom sábado a todo mundo Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui a Beta 2 do mod The Flash Eu trouxe o primeiro vídeo pra vocês, vocês chegaram a quase 10 mil views e 900 likes, galera, quase 900 likes Eu agradeço muito, incentiva muito trazer pra vocês, assim, esses mods, tipo, traga a Beta 1 Eu vejo que a galera curtiu, eu vou trazer a Beta 2, 3, 4, infinitamente, tá ligado? Porque o incentivo do YouTube, pra quem não sabe, é ver o canal crescer, tá ligado? Ver uma, você postar alguma coisa e ver que a galera curtiu Então isso aqui me incentiva muito, então vamos lá Eu vou trazer a Beta 2 pra vocês, a changelog dela é isso aqui, ó Lançou agora a Nevasca, o Flash do Futuro, o Trapaceiro e a Canário Negro Esse mod aqui, galera, ele tá voltando mais pra parte do Flash da série mesmo, tá ligado? Deixa eu deixar aqui os 90 aqui Da série mesmo, mano, que tá ficando bem legal Vamos lá, vou apertar o E aqui, eu vou aqui embaixo Eu vou descer, como você pode ver, tem a poçãozinha de velocidade ainda Né, olha aqui, eu tô sem roupa nenhuma, eu tenho a poçãozinha aqui, ó Pessozinha, velocidade 9, ó, olha que da hora Olha o tamanho que fica na mão do homem de lado, assim Vamos aqui, vamos descer Como eu falei pra vocês, esse aqui quem que é? Ah, o Flash do Futuro Vamos pegar aqui E eu vou pegar também a Canário, ó, Canário Negro Quero ver quando ele vai fazer o Arqueiro Verde, mano Né, porque tá no Flash também, mano Olha que da hora essa roupa, galera Olha o efeitinho, olha aqui Tá vendo o efeitinho demais na cabeça? Olha que topzão Eu vou até aumentar um pouco aqui O meu Fav Aqui é o campo de visão Deixa uns 40 Assim Ah, mas o campo de visão não pega atrás, né? Que merda Mas vai ser que da hora, galera Olha isso Tá vendo? Ó Curtiu pra caramba, mano Ele colocou certinho a corzinha, ó Não é um raio, tá ligado? É tipo um mais Azul e... Azul forte, azul claro Que legalzinho Vamos trocar aqui Vamos pegar a Canário agora Aqui A Canário Você pode ver que ela tem... Tem uns poderzinhos aqui, ó Velocidade, força, salto turbinado e resistência Ó Dá um muro, sim E aí, villager Ó a Canário da Canário Igualzinha a skin, mano Curtiu pra caramba Né? Ó Vamos pegar outro aqui Vamos descendo Vamos pegar O Flash Reverso Eu já mostrei pra vocês, né? E o Kit Flash também Aquele que tinha O Rival também eu já mostrei O Zoom Deixa eu ver o Zoom O Zoom também eu já mostrei O Capitão Frio também A Nevasca, ó Deixa eu pegar a Nevasca aqui E o... E o outro é o Trapaceiro, né? Trapaceiro eu acho que não lembro Quem que é o Trapaceiro, mano Eu assisti a série Mas não lembrei Eu não lembro quem que é o Trapaceiro O legal de ele adicionar Na Beta 3, galera É... Colocar, tipo Esse aqui Pegar uma arma de raio Colocar nela, tá ligado? Esse cara é bem legal, mano Ou quando dá uma porrada Congela Fica bem topzão Deixa eu ver se dá uma porrada aqui Nossa Senhora Olha que tanta força da manhã Você deu um burrinho Com um sapato na cara do bicho Já morreu, já E também, galera Na descrição Eu sempre deixo o vídeo do criador Os créditos dele, logicamente O vídeo que ele fez Da review Do próprio mod dele Senta lá Deixa aquele like Fortalece ele lá Porque o cara tá criando Um negócio pra vocês aí Se inscreve no canal dele Se curtir também Esse mod Isso ajuda pra caramba Vamos pegar aqui 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 A galera sabe Que eu sempre dou aquela Fortalecida no canal De quem cria os mods Porque eu gosto de mod Então Isso aí que é da hora Olha o trapaceiro Que eu não sei quem é Me desculpem O resto eu sei quem é Mas o trapaceiro eu não sei Galera, essa foi a atualização Se curtiu Deixa aquele like Compartilha com os amigos Deixa eu mandar os salves agora aqui Deixa eu mandar os salves aqui Vamos pra direita Um salve pro Junior Um salve pro Arme Aranha Gabriel Yuki Yuki Iakura Eu acho que é assim Desculpa se eu falei errado Giovanni Gil Lukete David Edition Salve pra você Fernando Manda salve Vicinho Te amo Ele colocou um coração Só que não colocou o nome Criou os equipamentos Mergulho Com respiração Embaixo d'água Ah, isso aí Se você tomar uma poçãozinha Você fica embaixo d'água Não sei se existe mod, né Um salve pro Gabriel Sky Um salve pro Cabal Pixel Jogos E pro Diogo Pereira Barra Diogo Pereira Deve ser a mesma pessoa, né Gustavo Santos Vicinho J Valeu aí, Gustavo Deixa eu ver aqui O que é mais Sir Johnny MCP Um salve pra você Goku Ah, eu sou o Goku Ah, Spar Ah, Spar King Um salve Jack Um salve Deixa eu ver o que é mais aqui Ah, João Vitor Macchioli Absito Me ajuda a divulgar O meu mod Oh, oh Não sei quem criou Quem é o nome do cara Eu não sei Ele fez um mod, galera Chamado Hunter vs Hunter Eu não gravei o mod Porque tem muita pouca coisa Tá ligado Tipo assim É muito pouco item E a maioria dos negócios é Spaw E três armaduras Eu acho Tenta colocar mais coisa Deixar mais boladão Tá ligado Porque eu acho que Eu não sei o que é Hunter vs Hunter Acho que é um mangá, né João Vitor Macchioli Um salve Lucas Black Lavacraft Felipe Renato Crazy Game Crazy Craft Ninja Extreme Ah, olha lá Eu sou criador do mod Armour Ah, eu posso Eu queria Ah, sim Ah, o Ninja Extreme Lá Que eu criei Trouxe o mod ontem Depois eu falo com ele Um salve pro Frango Frango GP Não, é Fran GP Eu escrevi frango aqui Porque parece um G esse negócio Um salve pro Thiago Plays Ai que Hunter Ah, o que? O cara mandou a mesma coisa Deixa eu ver aqui Hipercraft Um salve Finho Elida Um salve Guilherme Google Play Wesley João Gegê João Vitor Gabriel Juliano E Gabriel Galera, valeu todo mundo aí E até a próxima versão, mano Espero que vocês dê aquela fortalecida Exploda o likes aí Daquela mente explodidinha o likes E até a próxima versão desse mod delícia Valeu